Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar aqui mais algumas arminhas que você consegue pegar no Stalker, que são legais e únicas. Como também a gente vai pegar uma armadura, uma proteção, é uma das melhores proteções do jogo que a gente vai pegar, mas ela tem um porém, entretanto. E também vamos melhorar aí o nosso detector de artefatos, que a gente começa com aquele ruizinho, tem um mais ou menos, tem um melhor ainda, que ele vai detectar bem ali, a cada distância que tá o artefato, ficando muito mais fácil de você encontrar do que você ficar vendo bipzinhos, né? Então antes de começar o vídeo não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreva aí no canal e vamos nessa pro vídeo. Bem, as nossas primeiras arminhas elas ficam lá na área do lixão, né? Que a gente vai ali pra parte mais do norte do game. Assim que você chegar de frente pro lixão, você vai encontrar um cara falando que perdeu um item ali no lago, né? Vai ter ali um lago meio radioativo. Muito cuidado porque eu perdi essa quest, mas depois eu fui ver que basicamente a arma fica na frente. Então ele vai falar pra você pegar a arminha que tá ali, você nem vai se expor tanto a radiação ali não. Você desce e você pega, ela vai ficar exatamente nesse localzinho aí, nessa pedrinha. E aí quando você pega, você volta e você vai falar com ele e você pode optar por não entregar pra ele essa arminha, tá? Então você vai ficar com uma arma única aí pra você. Eu não sei quais vão ser os impactos que isso vai provocar, mas você tem essa opção de simplesmente pegá-la pra você e ignorar. Pra ponto de referência, ela fica logo na entrada mesmo do lixão, aí nesse pontinho aí do mapa. Voltando pro lixão novamente, a gente vai chegar lá dentro daquela área do lixo, onde tem os NPCs, os personagens, etc. E nessa saída você vai encontrar um cara que ele meio que vai te abordar, perguntando se você quer trabalhar e tal. E esse cara vai falar pra você em tal ponto que vocês vão fazer um trabalho e vocês vão dividir ali a grana e etc. E aí ele vai marcar pra você um ponto no mapa. Viajando pra esse local aí, você vai descobrir que tudo não se passa de uma armadilha, né? E aí você vai poder derrotar os inimigos que estão ali. E isso vai dar uma sequência na quest dele. Só que a arma única fica exatamente nessa parte aqui, nessa primeira parte. Ao derrotar, você pode salvar o NPC que tava sendo feito ali, né? Tava sendo preso. E ele vai falar, cara, vamos nos vingar. E como prova disso tudo, você pega a arma do cara aí, que é meio que o líder dessa área aqui. E a gente mostra aqui, ó. Vamos chantagear o cara aí, tá? E aí você vai pegar a Cuspe, que é essa arma aí desse personagem. Que é uma arma única também, que tem algumas modificações que você pode utilizar se você quiser. Você tem a opção de continuar essa quest pra ganhar mais alguns créditos e ter algumas escolhas ali que você pode fazer. Mas a arma é basicamente essa daqui. Voltando pro lixão, a gente vai encontrar dois caras bêbados ali conversando, né? E eles vão falar sobre um estoque e uns stashes que tem ali que você precisa colocar as vodkas nesses stashes. Essa quest aqui, eu não sei muito bem o rumo que ela pode tomar, dependendo do que você fizer. Eu tive uma recompensa horrível por fazer ela certa. Me parece, é uma quest que vale muito mais a pena você fazer ela errada. E, por que que eu tô falando isso? Porque você não vai pegar só uma arma e partes de arma. Você vai pegar também aí um rastreador de relíquias. Que é aquele dos melhores mesmo, que ele vai te mostrando ali a localização certinho. Essa é a forma mais rápida de você pegar esse rastreador. Se você perdeu essa quest, ou você fez igual eu, ou você fez ela certa. Você vai ter uma opção de pegar ele de novo, mais a frente, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Dito isso, essa quest ele vai te mandar pra três pontos, onde você vai encontrar uma mochilinha. E dentro dessas mochilinhas, você vai colocar uma vodka qualquer ali dentro, né? E boa. Mas, se você roubar essas mochilinhas, você meio que no final da quest, o NPC vai tentar lutar contra você, tá? Então, você coloca aí, e cada mochilinha, ela tem itens bons lá dentro. Então, você vai ficar bem tentado a querer fazer isso. E é o que eu recomendo. Eu não fiz e me arrependo. Pega aí os itens que você quiser. No final, você vai encontrar o NPC lá, ele vai te confrontar. E em cima da torre ali, ele vai estar perto, próximo de uma torre. Ali você vai conseguir subir, você vai ter acesso ao loot dele. E dentro desse loot, vai ter ali o rastreador. Uma coisa foi o seguinte. Eu fiz essa quest certa, encontrei esse NPC, tá? E aí, eu dei um item pra ajudar ele e fui embora. Eu não encontrei essa mochila, só fui ver que ela ficava ali depois. Pode ser que se você ainda fizer a quest corretamente, você consiga pegar o item que tá lá naquela mochila, tá? Mas, na dúvida, mano, faz isso aí, né? É, você vai ganhar mais coisas ainda. Acho que vale a pena nesse ponto. Um pouco mais ao norte, nordeste, ali da área do lixão, a gente vai chegar na floresta de concreto. Nesse exato ponto do mapa, né? Um pouquinho mais pra fora da floresta. Você vai encontrar um NPC falando que perdeu a arminha dele. Você vai pegar duas coisas aqui que são legais. A arma desse NPC, se você quiser, você pode devolver pra ele. E você vai pegar um outro rastreador. Esse rastreador, ele é inferior ao próximo rastreador que eu vou falar aqui, que é o melhor de todos. E que é o, inclusive, que você pega na quest das Vodka lá, se você fizer ela do jeito que eu falei. Esse rastreador aqui, ele é diferente. Ele funciona da seguinte forma. Ele vai preenchendo o círculo conforme você chega perto. Então, ele meio que também tem um sensor de distância. É bem melhor que o primeiro, né? Só perde pro outro, porque o outro, ele realmente mostra a quantos metros de distância você tá no negócio. Mas vale a pena também. Mas aqui, você vai enfrentar uns bichozinhos meio loucos. Mas beleza. Você vai encontrar o NPC, que ele vai falar que perdeu os itens. E você vai ter que descer, tipo, num esgoto ali e explorar essa área. Nessa área vai estar cheia de ratinhos, uns bichos malucos lá. E você vai encontrar, né? Uns testes, né? Uma mochila. Que vai ter esse rastreador. Vai ter alguns itens ali pra você pegar e lutear. E você vai encontrar a arma dele. A arma dele é uma arma única, tá? Que é justamente a autoridade que você pega ela. A desvantagem dela, por mais que ela seja uma arma única e tal, é que ela já tá bem gasta. Então, né? Você vai ter que reparar ela, gastar um dinheiro e etc. Mas isso não deixa de ser uma arma única. Quando você voltar, esse NPC vai falar pra você devolver pra ele. Você pode escolher não devolver. Ele não vai te atacar, não vai fazer nada se você não devolver. Não sei se existe alguma consequência mais pra frente. Só que, falando com ele, ele fala que gastou todo o dinheiro e tal. Eu fiquei com pena desse NPC. Então, eu voltei o save e depois entreguei a arma pra ele. Mas você pode também mandar ele de rastro e pegar a arma de volta, se você se arrepender. Mas eu fiquei com pena desse NPC. Mas é uma arma única que você pode pegar. Mas também você pega meio que um rastreador aqui. O que eu achei bem bacana. Bem, pra gente poder pegar o rastreador avançado, a gente vai ter que ir pra área mais leste do mapa. Essa área requer que você progrida um pouco na quest pra você chegar até aqui. Eu não sei se dá pra vir andando. Eu acho que você realmente tem que progredir na quest pra poder passar pela área que dá o caminho aqui. E um pouco mais ao sul, você vai chegar na área de Skadovsk. Que é tipo um navio abandonado, mas ele funciona como se fosse uma cidade. Tem NPCs, médico, cama. Você vai encontrar ali, tipo, uma moça chamada Sônia Kalina. E ela vai te falar sobre o local e você pode perguntar se tem alguma quest que você possa fazer. Ela vai te falar pra você falar com o Sutão, que é tipo o líder dali. E o cara vai te passar uma quest que é pra você ir pra um barco que fica um tanto longe dali. É na mesma área, mas é um tanto longe na parte mais extrema leste ali do mapa. E você vai fazer a missão deste barco aí. Porém, antes de você ir pra lá, eu recomendo você passar neste local aí no mapa. Que é no caminho, que é um outro navio abandonado, porém menor, chamado de Draga. Assim que você entrar nele, você vai conseguir acessar um balcão onde você vai pegar ali uma GP37, tá? Novinha aí, sem estar nada gasta. Boa, a minha é legal, tá? O dano dá um pouquinho baixo, mas é interessante. Seja pra você vender, enfim, ela tá inteirinha. Então, vale a pena você passar pra pegar aqui. Dito isso, você vai avançar no mapa, você vai chegar no navio, onde você vai subir ali no navio e vai ter uma área que você vai poder abrir e você entrar. E logo nesta área, explorando esse local, você vai pegar o rastreador avançado, né? Esse rastreador é muito bacana, simplesmente pelo fato de que ele vai mostrando a distância certinha em metros, né? Enfim, ele vai mostrando um numerozinho quando você tá diminuindo perto do 1. É porque você tá pertinho daquele artefato, fica muito mais fácil de você pegar. Então, vale super a pena, quando você chegar nessa área aqui, tentar fazer essa quest porque é legal. Sem contar que você ainda é recompensado no final dela, se você entregar a mala que o cara te pediu. Então, né? Double in aí, vale a pena. Nesta mesma área aqui, né? Que a gente avança, a gente vai chegar nessa área que é tipo o Isudumi, o nome. Este ponto do mapa, aí você vai encontrar uma arma única e um artefato também. Então, vai pra essa área, você vai encontrar um artefato. E em cima de uma casa, um pedaço de madeira inclinado, vai ter um bicho aqui nessa área que ele... Eu não tinha encontrado ele ainda, ele meio que te põe pra dormir. Eu não sei se dá pra você sair correndo. Eu tive sorte que apareceram algumas pessoas, alguns NPCs me ajudaram a derrotar esse bicho. Mas, ali dentro, né? Dessa... Desse pedaço de madeira vai tá quebrado, você pode cair. Onde você vai pegar a predadora aí, que é essa... Essa escopetona aí, maneira. Então, é rapidinho de pegar, né? Só tem que meio que derrotar esse bicho. Eu não sei se dá pra fugir dele, não. Mas, talvez dê também. Mas, vale a pena. E pega o artefato dessa área aí também, agora que a gente tá com um scanner maneiro. Mais fácil ainda de fazer isso, e de boa. E, por último, vamos pegar o exoesqueleto. Essa armadura, essa proteção. Que ela fica bem mais ao norte, ali perto da usina. Se você, né? Desbloqueou a área do lixão ali, aquela área perto de onde a gente pegou a autoridade, por exemplo. Basta você andar um pouco mais pro norte, que você vai chegar neste ponto aí do mapa. Quando você chegar nessa área, você vai encontrar um prédio gigante, assim, mesmo. E você tem a opção de entrar por ele e subir nas escadas que tem lá. Só que tem umas pessoas tretando ali dentro. Ou você pode simplesmente utilizar, tipo, umas escadinhas de emergência que tem do lado desse prédio. E subir. Subindo essas escadas de emergência, vai ter uma porta lá em cima que vai estar aberta. Você entra nessa porta aí, né? E chegando lá em cima, subindo uma outra escadinha. Você vai pegar o exoesqueleto, que dá muita proteção pro seu personagem, cara. Porém, nem tudo são flores, né? Esse exoesqueleto, em contrapartida, ele te limita de correr. Não importa o quão leve você esteja, você não consegue correr com esse exoesqueleto. O que é triste, né? Entretanto, eu vi algumas pessoas comentar que existe um técnico que você consegue fazer uns upgrades nesse exoesqueleto. Que acho que é perto de Pripyat. Que você consegue fazer um upgrade e você consegue correr com ele. Eu ainda não cheguei nesse técnico e nessa área. Pripyat fica no outro canto lá do mapa. E não cheguei nele ainda. Então, se você for pegar isso aqui, não precisa ruxar. Porque você... A não ser que você queira utilizar mesmo sem correr, sei lá. Ou deixar no inventário e trocar, dependendo, enfim. Mas, né? Pode pegar. Deixa guardado e vê depois se você consegue fazer upgrade. Porque ela é muito boa. Ela dá muita proteção. E se você fizer upgrade, ela vai melhorar mais ainda. Então, tem esse lado negativo das melhores armaduras aí. Proteções, sei lá. Do jogo que você pega, você não pode correr. É meio triste, né, cara? Mas, basicamente, esses aqui são os itens. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um bobo, até a próxima. E tchau, tchau.